Olá Legião Sinistra, sejam bem-vindos ao meu canal. Não importa onde no mundo você está, nós já ouvimos muitas histórias de fantasmas, em rodovias, ou estradas onde os fantasmas assombram, os motoristas que viajam por longos trechos. As histórias, geralmente resultam quando, um carona misterioso desaparece, sem deixar qualquer vestígio de sua presença, aterrorizando ainda mais o motorista. Mas são ainda mais desconcertante, as histórias de entidades, fantasmagóricas que se parecem, agem e se comportam como pessoas vivas, entragendo até mesmo fisicamente com motoristas desavisados. Mas, infelizmente, como muitas histórias verdadeiras de fantasmas, os casos de caroneiros são difíceis de provar, por isso eles são relegados à categoria de lenda urbana, ou folclore. Mas os grandes números, de histórias e avistamentos, fazem esses casos de fenômenos paranormais, que resultam em contatos, ou avistamento, a não serem totalmente, ignorados. Confira agora, no vídeo de hoje, 3 filmagens de fantasmas em estradas e rodovias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 no no eu e e e o oi 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 E é o S advantageux! Eu sou sempre tuiré! Você quer me matar, eu é nová. Eu lhe estavaaroundido, eu lavorava de mim Eu mesmo crimes na真的很 Debatte Eu sauquei! Eu derivado de mim! ae 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 vimana ae ae Abreu! Abreu! Onde? Abreu! 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 Aida! Aida! Aaaaaah! Come laaaaaah! Aaaaah! Ou... Abreu. Abreu. T困 handled my equipment. Aida! Moment. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está?